Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Novos projetos foram aprovados no programa de parcerias de investimentos do governo federal. Até o final deste ano, os investimentos devem render ao país 10 bilhões de reais. A reunião contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros. Entre os projetos que passam a fazer parte da carteira do programa de parceria de investimentos, ou seja, que passam a ser prioridade no governo, estão o arrendamento do terminal de granéis líquidos no Porto de Santos. O governo também deve incluir o leilão de radiofrequência de quinta geração, que deve ser realizado no segundo semestre de 2020. Foi a última reunião do ano do Conselho do PPI. A secretária especial, Marta Selyer, fez um balanço dos avanços das ações neste ano. Em 2019, R$ 442 bilhões de reais de investimentos e R$ 90,7 bilhões de reais de outorga em função dos 35 leilões que já aconteceram em 2019. Temos mais dois por vir, então temos expectativas de mais R$ 4,5 bilhões com as linhas de transmissão de investimento, mais na casa dos R$ 6 bilhões da renovação da malha paulista. Então a gente ainda fecha o ano, se tudo der certo, com mais R$ 10 bilhões de investimentos previstos. O vice-presidente Hamilton Mourão encerrou hoje a visita ao interior de Minas Gerais. Na cidade de Santa Rita do Sapucaí, ele conheceu o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, referência no desenvolvimento de tecnologia, e participou de uma palestra. Para um público de 900 pessoas, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a retomada do crescimento, ajuste fiscal e reformas importantes para o país, como a tributária, que deve movimentar a pauta do Congresso. Este foi o último dia de compromisso do vice-presidente aqui em Minas Gerais. Segundo Mourão, a visita ao sul do estado revela avanços significativos, principalmente nas áreas de educação e tecnologia. O que eu vi nesses dois dias, tanto lá em Itajubá, como aqui em Santa Rita, aqui no Inatel, foi exatamente essa capacidade das pessoas fazendo seus projetos, transformando isso em realidade, ou seja, inovando, buscando superar a máquina e a cada dia melhorar aquilo que fizeram. Sejam participando em competições, seja oferecendo esses projetos já em termos de realidade, ao mercado. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!